Sobre a violência, então, é engraçado que o cinema naturalizou a violência, a televisão naturalizou a violência, então eu acho que tem filmes que tem um beijo gay e aí fodeu, ai meu Deus, vai correr, vai indo pro inferno, pode passar esse filme, não sei o que lá, esse filme não é nem violento, então a violência vem naturalizada no cinema, e como você fala, será que a gente está mostrando a violência só pela violência ou pelo contexto que ela traz? Então, no grande amor de um lobo é tudo uma fábula, então é uma violência romantizada, digamos assim, não é nada agressivo, não tem sangue, você não vê que existe uma coisa, é mais um discurso, é exatamente, não tem armas, é tudo simbólico, então é mais uma coisa da fábula, e aí talvez eu não precisasse desses recursos também, de mostrar alguém atirando e tal, claro que em cada filme tem uma postura e uma estética, mas é isso, eu acredito também que a violência ela tem que ser, tem que ter motivo, assim como tudo num filme tem que ter um motivo, né, inclusive de personagens que sempre se fodem, eu adorei o Greta ontem, que acabou com a Ananine lá fechando, maravilhosa, no plano que encontra, ele assim, eu dei a volta por cima, agora eu tenho minha própria personalidade, eu estou em cima e tal, e aí está cansado de ver filme que viado se fode, viado morre, o povo mata o viado, não sei o que, não sei o que lá, então tipo, eu acho que é outras perspectivas, é usar as violências para ter um objetivo maior, a violência ficar como, olha, isso passou, galera, a gente consegue chegar num outro nível, de outro pensamento, depois da violência, não uma violência gratuita. Já que eu vou ser outro, eu vou tentar elaborar um pouco mais, assim, não sei se vocês estão ligados, mas Alagoas, não sei se já mudou, mas é o estado com o maior índice de analfabetismo, assim, no Brasil. E, enfim, durante o roteiro, eu trabalhei transcrevendo entrevistas para um doutorado que era sobre isso, assim, sobre esse atraso. Então, enfim, eu ia para a escola com o pensamento, a minha, enfim, eu não, minha fase na escola foi legal, mas assim, eu acho a escola completamente violenta, a maneira como os currículos atuam, essa ideia de que a escola normatiza, pavimenta demais a diferença, a diversidade. Então, assim, eu queria fazer um filme que fosse, ao mesmo tempo divertido de ver, mas ao mesmo tempo que fosse, que alfinetasse algumas coisas. Em relação aos professores, eu queria que passasse um pouco longe deles mesmo, assim, eu queria que as coisas ficassem entre os alunos. o universo entre eles, a camada dos alunos, tem muita treta, tem muita polêmica, tem muita recusa, tem muita... é completamente desigual o que acontece entre eles, e eu acho que a escola não media tanto isso, e a escola reforça. Por exemplo, o filme começa com menina, com brincadeira de menino, pega as meninas, que é uma brincadeira que eu lembro muito bem da minha época. Eu falei, pô, hoje em dia não tem mais essa brincadeira de menino versus menina na escola, quando eu cheguei na escola, tava rolando torta na cara, menino versus menina, assim. Então, a escola estimula a disputa de gênero, inclusive, estimula e muito, assim, estimula a masculinidade, estimula... enfim, tem todo... os códigos estão todos lá ainda. Então, eu acho que a escola é uma super... é quem mantém muito essa questão do gênero, assim. A escola já encaminha muito as coisas para o mesmo lugar, então, a parte vem daí. Mas, por exemplo, o roteiro, ele é... a ideia do roteiro veio do poema. O poema eu escrevi na sétima série, assim, é um poema que eu escrevi, que me marcou muito, e eu queria muito voltar a ele, e é que, por exemplo, quando ele fala, se você ama e não é amado, foi um baseado, fique chapado. Na época, assim, eu não sabia o que eu tava falando, foi sexta série, mas eu sabia que eu tava fazendo alguma coisa meio transgressora. Então, assim, nesse filme tinha muito uma ideia de fazer com que o elenco, e fazer com que o filme usasse a palavra, a palavra cotidiana da escola, o filme... O poema cita muita coisa, tipo assim, da geografia, cita umas coisas, elementos da natureza, mas que a gente usasse a palavra pra, de algum modo, dar um passo além, assim, usar a palavra e ressignificar aquelas relações e aquelas violências. Então, muito disso tava naquele cotidiano já. E a gente achou um cenário muito frutífero, por exemplo, o professor, aquele poema é dele, assim, é um professor poeta que eu entrei na sala de aula e descobri que ele fazia versos, e ele confrontava os alunos com versos, então tinha muito disso também. Eu acho que a relação da violência, a gente trabalha de maneira muito sutil, e, por exemplo, até naquela hora da pedrada, quando a gente dá uma pedrada, a gente filmou o... quem ganhou recebeu a pedrada sangrando, assim, quase uma cena gorda, tipo... Só que a gente decidiu brincar com o próprio cinema, né? A gente brinca tão pouco com a linguagem, por exemplo, a gente fica tanto no naturalismo e no realismo, que a gente, às vezes, eu queria também experimentar a linguagem, sabe? pegar a imagem e rachar, esticar, colar, botar aquele meteglite, que é o clipe que a gente faz. E, assim, o tempo todo o desafio também era fazer um filme próximo deles, assim, que, de algum modo, eles fossem comprando também, ou que não fosse muito o meu tratamento muito pesado, porque, assim, o roteiro tem outro tom. Eles elevaram muito o tom do filme, assim, as brincadeiras. Eu queria um tom a menos. Eles queriam, por exemplo, na preparação de elenco, a gente fez exercício de corpo. A gente passou um dia... eles passaram um dia se chocando, enfim, fazendo exercício de contato, exercícios que são muito agressivos. Então, por exemplo, a cena da luta foi... Nossa protagonista tá nisso, se quiser dar uma palavra pra encerrar também. Mas foi muito... foi divertido fazer, sabe? Eles estavam muito afins, estavam... eles queriam se chocar, eles sabiam como se chocar. Então, assim, a gente foi desenvolvendo junto uma técnica pra permear essas coisas e pra poder... que fosse gostoso de fazer e confortável, que não fosse também agressivo com eles, assim, sabe? Tinha uma hora que, tipo, pra mim não importava tanto o take perfeito, assim, mas pra mim importava até onde eles estavam afim de dar, assim, no sentido que eu não podia exigir como elenco também. Misturei tudo, mas acho que é tudo isso. Então, 65 minutos de debate. Quero agradecer as quatro equipes e convidar a turma do longa-metragem pra vir, mas antes nós vamos fotografar o pessoal que lá em frente ao cartaz do festival. Um pouquinho de passando. 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 Obrigado.